Então vamos dar início à correção dos exercícios do capítulo de dinâmica da vegetação, tá? Aqui, ó, capítulo 19, dinâmica da vegetação. Vamos lá, então. Página 35. Ah, gente, vou contar um segredo pra vocês, vocês devem ter visto. Isso aqui é um esqueminha bem legal, tá? É um esqueminha que, sabe aquela olhadinha antes de uma prova, uma olhadinha antes do Enem? Vale muito a pena, tá? Todo ano vem sendo cobrado uma questão que tá aqui nesse esqueminha. Tá legal? Tá uma questão nesse esqueminha aqui. Beleza? Mas a gente vai aprofundar um pouquinho os exercícios, com os exercícios, a gente vai aprofundar um pouquinho o tema, acho que vai dar pra desenvolver, tá bom? Então, questão do Cefete, o Cefete Minas Gerais, principalmente, tá? Ele é muito próximo da organização, das características, né, do Enem, tá bom? Aí tá aqui, ó. A questão refere-se à distribuição dos climas e domínios vegetacionais no Brasil. Aqui nós temos, né, o mapa, e quando a gente tem o mapa, a gente precisa levar em consideração os elementos cartográficos, né? Aqueles auxiliadores da cartografia. O título já tá aqui, ó. Esse aqui é o título. Tá legal? Esse aqui já é o título. Então, a gente pode perceber que quando a gente tem a representação da legenda, é um outro elemento cartográfico que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Então, olha só, nesse primeiro mapa, né, nós temos a parte, né, dos domínios morfoclimáticos. Tá legal? Nós temos aqui os domínios morfoclimáticos. E aqui, nesse segundo item, nós temos a parte, né, climática. Então, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, nós temos essa interação, né, entre clima, vegetação, relevo, solo, né, hidrografia, pegando aí os estudos do professor Aziz Absabe. Tá legal? Aí nós temos aqui, ó, as características físicas do território brasileiro. Lembrem-se, né, que o Brasil é um país de dimensões continentais, é o quinto maior em extensão. 92% do território brasileiro tá na zona intertropical, né, onde nós temos predominâncias de clima quentes e climas úmidos, né. Nós só temos a atuação de uma massa fria, né, que é a massa polar atlântica, que ator no território brasileiro. Nós temos ali menos de 10% no Brasil de clima subtropical, né, nosso clima temperado aqui é o subtropical, tá. E como isso interfere, né, como isso interage, digamos assim, com outros elementos do meio físico. Tá legal? Beleza? As características físicas do território brasileiro são determinadas por uma série de elementos interrelacionados. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. É o clima, é o relevo, é a hidrografia, é o solo, né, é a continentalidade, é a proximidade do mar, tudo isso interferindo, interagindo, tá legal? Pra essa questão aqui, por exemplo, esse esqueminha aqui seria muito válido, tá? Esse esqueminha aqui seria muito válido. Ou seja, em vez de vocês, né, retomarem as anotações que nós fizemos, né, eu fiz bastante anotação pra vocês, bastante material extra sobre vegetação, mas vocês já vão de uma forma rápida nesse esqueminha ali que talvez já resolva a questão. O que vocês marcaram de gabarito, gente, nessa questão número 1? Vocês podem fazer o apontamento, por gentileza? Me ajuda aí. Hein, gente? Ninguém? Então, vamos lá. A Caatinga é o nosso domínio morfoclimático, né? É somente brasileiro, né? Ou seja, só existe aqui no Brasil, tá legal? Significa, né, na linguagem autóctone, mata branca. Aí eu já vou lembrar pra vocês alguns macetezinhos, né? A coloração da vegetação já ajuda nesse entendimento, né? Quando você tem uma coloração de predominância verde, né? Bem verde, verde escuro, né? Com variações de verde mais por tom escuro, né? Com folhas bem largas, né? Lá de folheadas, a gente tá falando de um clima quente e úmido, né? Bastante oferta hídrica, né? Beleza? Que é típico de áreas quentes e úmidas. Legal? Então, é uma vegetação mais esverdeada por uns escuros, com uma grande variedade verde. Quando a gente pega uma vegetação com tendência de verdes mais amarelados, né? É típica de vegetação, onde você tem alternância, né? De estações úmidas e secas, aqueles climas mais temperados também, beleza? E quando a gente fala sobre a mata branca, que significa caatinga, é uma vegetação adaptada à baixa oferta hídrica. Tá legal? A caatinga, ela vai se desenvolver em uma das sub-regiões nordestinas. A gente tá falando aí da região, né? Do sertão nordestino, beleza? Ela é condicionada pelo clima tropical? Sim, tá? Mas não de altitude. É o clima tropical semi-árido, semi-desértico, tá bom? Onde nós temos aí médias de precipitação que vão variando em torno, né? De 300 a 700, 800 milímetros ao ano, tá bom? Se a gente voltar aqui, ó... Se a gente voltar aqui, a gente vai ver no esqueminha, aqui ó, caatinga, clima. Semi-árido, semi-desértico, característica quente e seca. Tá legal? Então, nós já matamos. Certinho? Então, não pode ser aqui a mata de araucárias, a nossa floresta de pinheiros, né? Com predominância do chamado pinheiro do Paraná. Não é um nome científico, né? Mas é um nome popular, beleza? É influenciada pelo clima subtropical úmido, beleza? Então, nós temos aí, ó... Vamos pegar aqui, ó... É... A região da Caatinga, tá? A gente tá pegando aqui a região da Caatinga... Perdão, Caatinga. Das araucárias, a mata de araucária, que é esse verdinho aqui. Beleza? Ó, vamos pegar aqui. Ó, fazendo referência aqui a esse verdinho, né? Nós temos o Trópico de Capricórnio, que ele vai cortar o estado de São Paulo, o extremo sul do Mato Grosso do Sul, né? O estado do Paraná. E vai pegar... Aí, o clima subtropical, ele pega porções do Mato Grosso do Sul, assim, o extremo sul do Mato Grosso do Sul, uma parte, né? Também meridional do estado de São Paulo, uma parte do Paraná, e a totalidade dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá legal? Então, é o que a gente fala aí de clima subtropical. Beleza? Deixa eu... Peraí. Isso. Beleza. Opa, foi. Tranquilo, então, aí. Sem problemas, né? Lembrem-se, né? Que nós temos características importantes das araucárias, né? Estrutura arbórea, né? Homogênea. Com copas triangulares, né? Folhas aciculifoliadas, né? Que são folhas finas, formatos de agulha, que são típicas de clima frio, tá? Beleza? Então, as folhas finas e as copas triangulares são formas de você minimizar o acúmulo de água nas folhas, né? Que poderia, nas meses frios, nas madrugadas frias, gerar um processo de congelamento dessa água sobre as folhas, tá? A floresta tropical, como, por exemplo, né? A nossa mata atlântica, que se desenvolve no domínio dos mares de morro, é determinada por baixas temperaturas anuais. Baixas, não, né? Clima tropical úmido. Beleza? E tem como características médias, né? Altas. Médias térmicas altas. A floresta amazônica está associada a regimes de baixa pluviosidade. Na verdade, nós temos o clima equatorial úmido, né? Altíssima pluviometria, que ultrapassa aí tranquilamente os 2.000, 2.500 milímetros ao ano, tá bom? As médias térmicas das florestas tropicais mensais, né? Elas não são inferiores a 18 graus, tá certo? Sempre acima de 18 graus. Legal? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida aqui na questão? Não, não? Ó, então, falou sobre as araucárias. Deixa eu pegar aqui, ó, araucárias. Ó o clima aqui, ó. Subtropical, tá certo? Invernos mais rigorosos. Beleza? Fala sobre a questão do solo. Fala aqui, ó, sobre o nome científico, tá? Das araucárias. Beleza? Ó, vegetação aciculifoliada. Bacana? O posicionamento aqui, ó, planalto meridional brasileiro, meridional sul, né, ó, meridional austral ou sul. Bacana? Falou sobre, é, cadê? Mares de morro, ó. Ó o clima tropical, úmido. Beleza? Médias quentes. Então, dá pra você recorrer a esse esqueminha aí, que eu acho que fica legal. Gente, aqui, alguma dúvida em relação a um? Podemos avançar? Tudo tranquilo? Certo? Beleza. Vamos lá pra dois, olha. É, se muita gente hoje enxerga a Terra como um sistema dinâmico de conexões entre atmosfera, hidrosfera, litosfera, né, e biosfera, isso se deve, em larga medida, a Alexander Humboldt, o vulcão Chimborazo, que está num posicionamento aí, altimétrico de mais de seis quilômetros, no atual Equador, foi utilizado por Humboldt como exemplo para apresentar com clareza, pela primeira vez, como cada faixa altitudinal, né, de altitude, lembre-se que altitude é em relação a qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao nível médio do mar, né, em regiões montanhosas e um microcosmo de climas e biodiversidade. O que que a gente vai perceber é o seguinte, gente, vegetação, água e temperatura são fatores, assim, os imperativos, né, então quanto maior oferta hídrica, quanto maior oferta de calor, consequentemente maior a variedade das espécies, altimetria das espécies, né, maior riqueza entre as espécies, tá legal? Beleza? À medida que você vai diminuindo e ou, né, temperatura e água, né, oferta hídrica, a gente vai percebendo a menor diversidade das espécies, a menor, a menor, né, espécies mais espaçadas, né, de menor estrutura, beleza? É o que a gente pode perceber aqui, ó, tá bom? Então, à medida que nós temos o aumento da altimetria, certo, o que que nós temos? Menor oferta hídrica, menor de temperaturas, menor diversidade das espécies, tá legal? Então, uma relação direta aí entre altitude e oferta hídrica e oferta de temperatura, né, de calor, médias térmicas. Considerando a relação entre vegetação e altitude, é, da base até o topo, das zonas do vulcão apresentado, é possível obter a sequência, preste atenção. Isso aqui é importante, é da base até o topo, tá? Da base até o topo, beleza? Possivelmente nós vamos ter, é, um gabarito que possa ser apresentado, uma opção aqui que é justamente o contrário, do topo até a base, então tem que prestar atenção nisso. O que que vocês marcaram de gabarito aí, fazendo um favor? Hein? O que que vocês marcaram de gabarito aí, me ajuda aí, fazendo um favor? Ajuda, Titi. Ô, Romulo. Oi? Tem uma pergunta pra você no chat. Ah, então vou voltar aqui, ó. Peraí, rapidinho, gente. Vamos lá, então, show poder pra ler aqui o chat. Rapidinho. Vamos devagarzinho aqui, ó. Primeira pergunta. É possível encontrar uma área abaixo do nível do mar em terra? Sim, são as chamadas depressões absolutas, né? O que que são depressões? São áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, né? E elas são divididas em depressões relativas e depressões absolutas. As depressões relativas são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, mas que encontram-se acima do nível médio do mar. Já as depressões absolutas, né? São áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, mas que estão abaixo, né? Do nível do mar. É, observação. No Brasil, nós não temos depressões absolutas, somente áreas de depressão relativa, tá bom? Primeira pergunta. Tá claro? Essa primeira pergunta tá clara pra vocês? vocês? Tranquilo? Vamos para a segunda pergunta. Ah, não, acho que era só um exemplo, né? Uma área com terras vizinhas sendo montanhas ou uma depressão. Peraí, gente, deixa eu ler aqui primeiro, deixa eu só entender. Eu li uma notícia sobre ilha abaixo do nível do mar, que ainda está acima da água. Então, é... Gabriel, o que que acontece? Eu não sei se é isso que você leu na notícia, né? A gente tem que ver lá, né? Qual é a relação, o posicionamento e tal. Você já deve ter ouvido falar sobre eclusas, né? Que são formas de favorecer o transporte marítimo, suas estruturas, né? Que funcionam como se fossem elevadores. Por quê? Os mares e oceanos, eles apresentam volumes diferentes de água, apresentam, né? Níveis médios variados. Então, é uma forma de você permitir, né? Que um navio consiga transitar de um oceano para o outro, né? Então, por exemplo, quando a gente pega ali no canal do Panamá, no canal do Suez, nós temos essa presença, né? Muito famosa, né? Eclusa ali no canal do Panamá. Então, o que que pode acontecer? Não sei se é essa questão, tá? Não sei se é essa temática aí, essa situação. O que que pode acontecer? A gente tá falando sobre áreas que apresentam relevo variado, que apresentam níveis médios, né? De mares e oceanos diferentes. Tá legal? Beleza? Então, essa ilha, o que que na verdade é ilha, né? Ilha é quando você tem uma estrutura, né? De terras que desponta sobre o oceano, tá legal? Então, assim, nós temos ilhas sendo formadas a partir de vários eventos geológicos, né? Mais recentes, mais antigos, né? Com fatores diferentes. Então, por exemplo, lembrem das ilhas, né? Das dorsais mesoceânicas do Atlântico. Lembrem-se, por exemplo, que no Atlântico, na porção norte, nós já temos a presença de ilhas, ou seja, há um derrame basáltico nessa área, né? Na dorsal mesoceânica, você tem liberação contínua de magma, certo? Esse magma vai entrando em contato com a água, vai se soltificando muito rápido e você tem, né? O aumento do volume. Por exemplo, as ilhas ali, você pega o arquipélago do Havaí, né? Na ilha que dá nome, a ilha principal que dá nome do arquipélago do Havaí, nós temos o Pilaue, que é um vulcão que eu falei pra vocês, que é a atividade ininterrupta desde 1983, certo? Então, você tem magma, né? Sendo liberado e a ilha do Havaí tá, ó, né? Se expandindo, se expandindo pra caramba, né? Então, você tem ilhas vulcânicas, né? Que são formadas e tal. Então, dependendo desse, do posicionamento, do nível médio do mar, dependendo do relevo no entorno, né? Pode acontecer. Tá legal? Não sei se ficou claro, Gabriel. Tá? Então, aí já é uma outra situação também. Lembra que nós falamos sobre equilíbrio isoestático, né? Onde você tem, por exemplo, nas áreas polares, dependendo dos meses do ano, maior acúmulo de gelo, menor acúmulo de gelo, maior congelamento e derretimento, certo? Beleza? Então, consequentemente, você tem o equilíbrio isoestático das estruturas, né? Das placas tectônicas. Tá legal? Beleza? Então, você tem essa relação aí também, ou seja, maior oferta de gelo nos meses mais frios. Lembre-se que nas áreas polares, por exemplo, você pode chegar a ter períodos de escuridão durante meses, né? Dependendo da latitude, né? Que se encontra. E, consequentemente, maior acúmulo significa maior despontar de material visível, né? Material sólido, como, por exemplo, o gelo. Tá legal? Então, você pode ter, ao longo do ano, variações aí de altitudes, tá? Em decorrência da maior presença de gelo, menor presença de gelo. Eu não sei se é isso. Tá bom? Certo? E lembre-se que os mares, eles se diferenciam dos oceanos, né? Os mares são porções dos oceanos próximos à costa, que apresentam formações diferentes, profundidades diferentes e estruturas geológicas diferentes, que também pode contribuir para essa situação aí, tá? Mas essa reportagem especificamente eu desconheço. Tá bom? Eu não sei se ficou claro aí se deu para matar um pouco a sua dúvida, eu não sei. Tá? Mas eu preciso, de fato, ler reportagem para entender o que que nós temos ali de características físico-naturais para poder ver se é isso ou não. Tá bom? Beleza? Eu tentei fazer uma observação racional dentro dessa situação, mas sem conhecer a situação específica. Aí você me desculpa se eu me equivoquei aqui, isso não é nada disso que eu falei. Tá bom? Mas, assim, você trouxe uma questão interessante que é preciso trabalhar vários conceitos, né? Conceitos. O que é depressão? O que é depressão relativa absoluta? O que é uma ilha, né? Como que ela é formada, certo? Ou como essas ilhas podem ser formadas com as diferentes formas, né? Processos de formação. Beleza? Pô, como é isso? que uma ilha desponta, né? Tranquilo? Pode ser alguma dúvida? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão. Então, vocês entenderam a relação entre altitude, oferta hídrica, oferta de calor e, consequentemente, essa relação com a vegetação. Tá? Aí a questão está pedindo, aqui, ó. Considere a relação entre vegetação e altitude, da base até o topo. Eu falei para vocês que isso aqui é fundamental, né? Que vocês levem em consideração. É possível obter a sequência, né? Então, o primeiro ponto nós já vimos, né? Que quanto mais elevada é o relevo, quanto mais elevado é o relevo, menor é a diversidade, né? Da vegetação. Tudo bem? Beleza, Nuno? Certo? Então, a vegetação na base, né? Ó, na base aqui, né? No pé, né? Digamos assim, do vulcão. Do vulcão é aquela mais diversa, tá? E a vegetação no topo do vulcão é aquela menos diversa. Tá claro? Beleza? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para não perder tempo, geralmente, o que eu faço numa questão como essa? Eu venho aqui, ó. Eu corto aqui, como vocês já sabem, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? E eu analiso essa primeira coluna e depois eu vou para a última, tá? Ó, floresta temperada, floresta temperada, floresta tropical, floresta tropical, floresta tropical. Então, eu já sei que temperada não está na base, não é a primeira opção, certo? Então, eu já eliminei aqui, ó. A e a B. Depois eu vou para o final. Ó, reparem que aqui tá neve e gelo, neve e gelo, neve e gelo. Não me ajudou, tá? Não me ajudou. Então, vamos lá. Vamos para a segunda. Floresta de coníferas e floresta temperada, tá certo? Então, ó, é o inverso, tá bom? Então, não pode ser aqui. É, aqui, ó, nós temos floresta temperada, floresta de conífera, beleza. Tundra, nós sabemos que é aquela vegetação que vai se desenvolver nas áreas, né? Muito frias, nas áreas geladas, né? Principalmente nos polos, no caso aí, com destaque pro Ártico, mas também eu falei pra vocês que ela pode se desenvolver nas áreas de alta montanha, né? Porque o clima polar e o clima de montanha, eles apresentam características próximas, né? Aquela vegetação espaça, rasteira, pouco variada, né? Que vai se desenvolver ao longo de meses, no ano, né? Com grande presença de musgos e líquens, né? Então, ó, tá fora aqui. Então, o nosso gabarito tá aqui, mas vamos fazer a prova dos nove? Depois, tundra, né? Exposição de rochas, neve e gelo, beleza. Então, o nosso gabarito aqui, dedo e dado. Gente, alguma dúvida? Tudo tranquilo?